E aí, galera, beleza? Bem-vindos para a Canonave. Muito bem, gente, hoje eu vou dizer aqui uma notícia bem rápida, que vocês já devem saber que tá acontecendo aí. Bem, a Killab Global deve fazer a sua live hoje. Eu geralmente, eu sempre posto vídeo depois que a Killab Japonesa e Global dão as suas perspectivas notícias. Mas como as duas Killabes que eu digo, digamos assim, estão sonando uma coisa só, então eu acho que eu já posso dar essa notícia agora. Porque o que é mais importante que eu vou dizer pra vocês, que é do Summon mesmo, vai ser o mesmo pros dois. Então, não tem por que eu adiar essa notícia aqui, não. A não ser que na Killab Global eles falem alguma coisa nova. Que eu acredito que eles não devam falar, não. Deve ser tudo a mesma coisa. É o que eu acredito. Pois bem, antes de tudo, vou falar do pequeno eventinho de Awakened Quest, que deve tá vindo aí pro dia 16. Mais um que vai dar um monte de ticket de acessórios pra gente e esse tipo de coisa. Muito bem, novo Summon do meio do mês. Nós já sabemos qual vai ser esse Summon agora. Vai ser mais um Summon do Eco-Mundo com Wonderwise, Barragan e Cizawa e Aporro. Esses vão ser os novos 5 estrelas. E vai ter uma nova Lillinette 4 estrelas também. O jogo, ele continua fazendo o mesmo esqueminha de sempre, de 3 tipos de personagens. De um tempo pra cá, o jogo tem feito isso. Que é um híbrido, um SAD e um NAD. O Wonderwise é o híbrido, o Barragan é o SAD. Todo personagem SAD agora também tá conseguindo tá com o Frenzy agora. Eles tão fazendo todo personagem SAD com 720 e pouco de especial de SP. E eles tão colocando o Frenzy neles. E o Cizawa e Aporro que é o NAD. Os personagens tão bem interessantes. Eu não ligo pro Wonderwise, mas ele tá bom. O Cizawa e Aporro também tá bom. Eu acredito que ele tem um golpe que dá boost e cura ao mesmo tempo. É uma técnica bem interessante. Se eu não entendi errado lá, o que eu vi lá. Eu acho que é isso mesmo. Ele cura e dá boost ao mesmo tempo. Sem falar que é um personagem Ranger. Eu tô precisando de um Ranger azul. Mas... Mesmo assim, eu tô meio que pensando aqui. E o Barragan que ficou realmente muito, muito bom. Realmente pra mim, em termos de habilidade, de skills. O Barragan é o menor dos 3. E tá bem parecido com o Ishiro Fuguing. Tá bem parecido mesmo. Só a terceira skill que não tá tão igual assim. Mas as outras duas estão bem parecidas com a do Ishiro Fuguing. Muito bem, gente. O que é que eu vou fazer depois dessa revelação? Eu ainda vou manter o meu plano original, galera. Eu não tô assim muito empolgado pra esse sumo também, não. Eu não tô precisando muito desses personagens, não. Eu tenho um monte de personagem tech. Já tenho um monte de personagem mind também. E... E... Mesmo que eu não tenha muito speed, eu preciso de um Ranger. Eu ainda quero a minha... Tag Team Nohana. Que ela é focada... Essa aí é focada em SP. E eu tenho um... Ah, um... Ah, eu esqueci o nome. Tem isso. Tem Shintai aqui pra colocar nela. E ela vai ser tipo... A minha personagem SAD de azul. Que eu não tenho ainda. Os personagens azul que eu tenho. Que é a skin pass que vocês estão vendo. E o Ishii Gudangai. É tudo NAD. Isso é tudo focada em NAD. O Ishii Gudangai você ainda pode fazer híbrido. E o Zaraki... É... Você bota um ataque nele. Bota a Chape. E tira todo o especial dele. Então é basicamente o NAD, o Zaraki. E eu tô querendo esse... Personagem azul SAD. E eu tô querendo que seja essa Tag Team Nohana. Que eu realmente gostei muito. Bem... Vamos ver se eu realmente estou certo. E se Summon vai voltar. Eu acredito que isso está certo mesmo. Esse Summon... Deve voltar mesmo. Vamos ver se vai ser no dia 15 mesmo. Que esse Summon vai voltar. Se não eu devo estar fazendo o Summon no dia 16. Como todo mundo. Mas esse Summon deve voltar mesmo. Então... Eu vou manter o meu plano original. De fazer... Esse Summon do... Desse Tag Team aí. Do... Maturipraccionis. Se eu não me engano. Atrás da minha Tag Team Nohana. Enquanto todo mundo... Todos os outros cadavins devem estar fazendo... O Summon nesse novo Gatch aí. Eu vou estar fazendo no antigo. Porque eu não pude fazer antes. Não é? Então... A hora que eu vou fazer agora. Então... Vai ser agora que nós vamos fazer esse Summon aí. E é isso aí, gente. Em termos de notícias que eu tenho assim... É isso mesmo. Vamos ver o que é que Lab Global vai falar hoje. E se vai faltar alguma coisa de notícia que eu vá falar. Que eu tenho que fazer um outro vídeo amanhã. Não sei. Aí a gente vê como é que fica esse negócio aí. Se não tiver nada demais. Então... Eu nem preciso me preocupar com isso amanhã. Eu já faço tudo aqui hoje mesmo. Tá. Muito bem, gente. Aí me diz aí. Se vocês estão empolgados por esse novo Summon. Que eu realmente acredito que tenha muita gente empolgada. Justamente por ter um Barragan aí. Que é um Barragan que está muito bom. Eu já falei pra vocês. Eu realmente não estou muito. Então... Pra quem estiver empolgado aí. E for fazer o Summon. Boa sorte aí. Que o RNG aí seja bonzinho com vocês. Como eu espero que seja bonzinho comigo também. Quando eu for tentar a sorte lá na Tag Team Nohana. E até breve.